Apita o árbitro, valendo a partida pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense de 2023. Olha aqui, Davison manda dentro da área, tira, dá-lhe, tira, dá-lhe o zagueirão da equipe do Porto Velho. Mandou muito bem. Vai tocando bola a equipe do Porto Velho sempre pelo lado direito de ataque. Agora o Willian. O Willian já deu um drible ali, bonito, bonito lance. Lá vem o Willian. Olha só, rapaz, ficou com a bola, vai bater, bateu, segura, Wesley, vamos. Vamos. Daí o Porto Velho com a bola, recebeu o Dadai, já tocou um pouco mais atrás. Tem ali o cabezinho número 8, o cabelo. Toca com o Sorbara, já vai saindo o Porto Velho. Lá vem jogada de ataque, tocou muito bem pelo lado direito de ataque, vai receber. Vai pra dentro, já tá dentro da área, tocou. Não consegue tocar nela o Dadai. Lá vem a equipe do Porto Velho, vai bater, bateu mascado mesmo, mas o goleiro não conseguiu segurar. Mandou pra dentro da área, vai voltar aqui com a equipe do Porto Velho. O Porto Velho tentou encontrar alguém ali, quase vacilou ali o zagueirão, recebeu. Ih, vacilou. Agora vacilou. E o Porto Velho tá aí em cima, lá vai o Dadai. Tocou o ponto no lado direito. Ih, rapaz. A torcida do Porto Velho pede pênalti, mas tocou a bola na mão dele. No futebol rondoniense, é muito bacana a gente poder contar com ele também agora aqui. Na equipe do Porto Velho vai valer. Eee, Maranhão. Não vacila, Maranhão. Onde foi parar ali o Sobara? Foi parar lá no ataque. A bola já é do Porto Velho. Por ali vai receber. Tocou dentro da área. Não conseguiu. Chegou o cabelo. Em cima da marcação. Ground, primeiro tempo. Apitou ali o Freds Rodrigues Santos. Primeiro tempo, 0x0. Começa o segundo tempo. Deixa um abraço aí, então. Poliana Etuan também tá junto com a gente. Lá vem o Porto Velho pelo lado direito de ataque. Sobe ali. Bateu. Lá vem o Guarate. Fez o lançamento. Caiu Vinícius. Não tá impedido. Vai fazer o cruzamento. Agora que vai chegar a marcação. Cruzou pra dentro da área. Vai sobrar. Lá vem o cabelo. Olha só. Jogadinha ensaiada, hein? Jogadinha ensaiada. Veio Caiu Vinícius na linha de fundo. Agora vai, Caiu. Tem dois em cima dele. Fez a jogadinha. Vai sobrar dentro da área. Vamos lá. O rondoniense vem com a bola. Vai jogar de ataque pelo lado direito. Recupera a equipe do Porto Velho. E lá vai lançamento. Toma e lançamento. Corre, Pablo. Pablo recebeu. Dominou. Vai bater. Gol. Gol. O primeiro gol do jogo. Quinze minutos do segundo tempo. É 1 a 0. É 1 a 0. É 1 a 0 para a locomotiva. Recupera a equipe do Porto Velho. Vai tocando bola. Tocou agora do lado direito aqui com o camisa número 17, o Felipe Chavão. Recebeu o Pablo. Passou o Chavão. Olha que passe do Pablo. Tocou. Só de primeira. Lá vai o camisa número 8. O cabelo vai para fora. Vamos juntos. É só o segundo tempo da segunda rodada. Lá recebeu o camisa 10. William Amendoim está dentro da área. Fez o passe. Gol. Não. Foi gol. Correu. É gol. Do Porto Velho da Locomotiva. Faz a festa do Zidão. O da defesa do rondoniense. Daqui a pouquinho a gente traz. Mas de advertência. Mas de falta mesmo disputa foi o primeiro. Exato. Mas no jogo foi o segundo. Opa. Olha, rapaz. O pênalti marcado. Felipe Chavão foi entrando na área. O Maranhão olhou para ele e falou assim. Não. Aqui você não entra. E aí. Esqueceu a bola. Pegou só ele. Maranhão em cima do Felipe Chavão que entrou na área. Empurrou o lateral da equipe do Porto Velho. É pênalti. Autoriza o árbitro. Vem aí Felipe Chavão. Contra o Wesley Ramos. Vai dando. Ih, rapaz. Andando devagarinho para a bola. Será que vai fazer? É gol. Da Locomotiva. Felipe Chavão para ampliar o placar. Lá vem o Porto Velho. Fez o lançamento. Será que vem mais um? Será que vem mais um? Recebeu ali. Ô, camisa número 23. Felipe Chavão. Mas vem dois em cima dele. Ah, pinta um árbitro. Porto Velho. Locomotiva do Norte 3. Periquito Zero.